Amanda, ela fazia o roupa no pono, olha as histórias, do jeito errado, mas ela fazia tudo para o seu relacionamento dar certo, olha que judiação, ela queria que o relacionamento desse certo, porque ela estava com o Paulo há mais de dois anos, eles moravam juntos, mas ele não tinha plano de casar, olha a situação de conforto desse rapaz, né? Ela queria uma família, ela queria ter filhos, eu já vi várias histórias assim, ela queria viver a vida dela com mais segurança e ela queria constituir família e ele não tinha essas aspirações, às vezes acontece, né? Então tudo era muito confuso para ela, porque ela pensava assim, nossa, mas eu vivo com ele, eu vou abrir mão do relacionamento? Mas se ela ficasse com ele, ela ia ter que abrir mão das coisas que ela queria, ela queria filho, ela queria a casa, ela queria ser a mulher dele, ela queria entrar numa condição de esposa, ela não queria dividir a conta do apartamento, mas o que ela queria? Ela queria se sentir a esposa e ela queria ter filhos, então ela começou a fazer o roupa no pono para o parceiro assumir o casamento, assumir ter uma família com ela e estava dando tudo errado. É, com certeza, né? Porque ele não mudou uma vírgula e ela continuava se sentindo preterida aos amigos, porque ele ia para os programas, né? Que o namorido, porque ela chamava ele de namorido, porque já que ela morava junto com ele, e fazia assim, tempo que ele estava exatamente do mesmo jeito, com uma grave diferença. Agora eles brigavam o tempo todo, porque ela queria impor a vontade dela. Então aí chegou num ponto insuportável e eles romperam. E aí veja bem, o roupa no pono, ele jamais deve ser usado para forçar alguém a alguma coisa. Roupa no pono do jeito certo é para você se fortalecer. E se o outro não te ama do jeito que você quer ser amada, da forma que você precisa prolongar essa relação, pode ser uma escolha bem ruim que vai pesar lá na frente. Mulheres têm um relógio biológico que precisa ser respeitado. Relógio biológico é uma coisa doida. Para quem nunca teve filho, eu já vi muitas histórias assim, muitas amigas passaram por isso. Chega nos 40 anos, a pessoa surta. Porque é o relógio biológico, não é a cabeça dela. Está surtando porque é o último momento de fazer dar certo. E aí as pessoas querem de qualquer jeito, mas a gente não pode forçar uma relação como essa moça estava forçando. Nossa, é tão difícil isso. E tinham todos os indícios que ele não estava afim de mudar a situação. Saía com os amigos, né? Aquela história de barzinho e barzinho e barzinho. Quer dizer, ela estava sendo jogada de escanteio direto. Mas é difícil, né? Assumir isso. Porque ao mesmo tempo ela tinha a casa dela, estava morando com ele, já se sentia casada. Olha que dilema, duro. Eu duro. Mas quando as pessoas não querem as mesmas coisas, aquilo vai se arrastando para um fim, né? Para a gente ficar junto, a gente tem que querer as mesmas coisas. Tem que ter objetivos em comum. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.